Mãos para o alto novinha Vai sentar no céu, o céu, o céu Vai sentar no céu, o céu Eu já mandei, vai ter que obedecer Tudo que eu falar, tudo que eu mandar mais Eu já mandei, vai ter que obedecer Tudo que eu falar, tudo que eu mandar mais Eu já mandei, vai ter que obedecer Tudo que eu falar, tudo que eu mandar mais Eu já mandei, vai ter que obedecer Tudo que eu falar, tudo que eu mandar Mãe, mãos para o alto, palpinha Mãe, mãos para o alto, palpinha Por quê? Vambora! Mas tem o direito de quicar Mas tem o direito de sentar Senta, 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 senta Oi, senta, senta, ali filmes Oi, senta, senta, senta Juntos Portal Pagodão.net O site que leva vocês ao pacote Isso é bailão do Rambi Show Na cabeça Foi com a presa Vambora! Tem o direito de quicar De quicar Mas tem o direito de sentar Senta, senta, senta Eu já mandei Vai ter que obedecer Tudo que eu falar Tudo que eu mandar Eu já mandei Eu já mandei Vai ter que obedecer Tudo que eu falar Tudo que eu mandar Eu já mandei Vai ter que obedecer Tudo que eu falar Tudo que eu mandar Mãos para o alto, Mãovinha, Mãos para o alto, Mãovinha Mas tem direito de quicar Quicar, de quicar Quicar, de quicar Portal pacotão.net Sucesso! Mas tem direito, olha pra mim, filha! Vem, vem, vem! Mãos para o alto, Mãovinha